Bonjour mes amis, estamos aqui em Bercy Village, que é um shopping aqui ao céu aberto, vou mostrar aqui ó, vocês tem várias lojas aqui, é, que você pode entrar, estamos ao lado da Finac né, restaurantes aqui, restaurantes japonês ó, tem uma galera vista de cosplay ali, pelo jeito vai ter algum evento que eu vi bastante gente de cosplay, de anime, de games né, aqui no metrô quando eu tava vindo pra cá. E eu vou dar uma volta aqui, mostrar pra vocês um pouco desse shopping, vou tentar entrar na Finac e mostrar a parte de games lá dentro e também um bônus pra vocês filmar um pouco do parque lá, então vem comigo e bora bater esse papo. Aqui é uma padaria artesanal. Lússes. Obras de arte na verdade, essa bomba de café aqui é o meu lússio favorito aqui da França por enquanto. Olha essa fotinho. Linda né. Ali ó, que é o país da baguete né cara. Mais restaurantes e café, estamos no horário do almoço aqui. Creperia. Olha a creperia aqui, a galera mandando ver. É que a luz aqui do sol tá atrapalhando um pouco. A creperia tem fila, imagina que é bobo. Ó, aqui eu tinha, aqui tem carnes. Hipótamos. Carnes, hambúrgueres. Tem até um espeto de churrasco aqui, Michele. Olha aí. Se quiser pausar pra ver, a galera tá curtindo o almoço aqui. Tomar uma boa cerveja, que é o que a gente vai fazer hoje né. Lugar tranquilo pra você vir com a família, passear, fazer encontros, como a gente tá vendo aqui. Bastante gente visita de cosplay né. Aqui ó, com segurança na minha frente, lugar seguro. Aqui ó, restaurante Frog. Nicolas, aqui ó. Ou Nicolas, como dizem os franceses. Mais gente de cosplay na minha frente aqui ó. Aí que legal. Os cosplayers. Olha a loja da Lindt que eu te falei, que eu te pedi. Aonde? Lindt. Chocolate quente café. Chocolate quente café igual do Brasil aí ó, Lindt. E os Minions ali, pelo menos o filme né, dos Minions. E ali um cinema, que provavelmente é onde eu vou vir assistir a estreia do filme do Super Mario. Hein, Michele? Legal. Aqui que a gente vai ver, olha que legal que é essa loja. Nature e Decourtis. Que eu não sei ler, não sei falar. Como os caras de cosplayers ali? Mas é a galera de cosplayers aqui ó. Segurança tá em choque. Eu gostei do morceguinho ali. O que que é aquilo? O antena de morcego ali? É de jogo? Não sei, ele tá com uma anterinha de morcego mesmo ali. Eu não conheço tudo né, do mundo geek. Vamos almoçar? Vamos, vamos escolher onde você quer almoçar. Tá bom. Aqui ó, tem o chocolate da Lindt e sorvete também aqui ó, sorvete da Lindt. Deve ser muito bom. Eu não vi isso no Brasil nunca pra vender nas lojas da Lindt. Se você já viu aí onde você mora, comenta aqui. Aqui meus amigos, tem uma loja de azeite. Ali atrás ó, não vou entrar na loja, só tem azeites. Mas aqui, os caras vendem mini oliveiras pra você levar pra casa ó. Com azeitoninhas penduradas. Olha que bonitinho. Azeitoninha aqui pendurada ó, que coisa linda. A gente já decidiu comer aqui no Kadai, restaurante japonês. Vocês não sabem como eu tava sentindo falta aqui, de um cardápio tradicional, com imagens, preços, cara. Porra, dá até gosto, cara. Parada top, cara. Restaurante aqui tá bastante frequentado, aqui bastante gente querendo comer aqui. Tem uns espetos legais aqui, uns combinados. Vamos ver o que eu vou pedir. 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 Música aqui ó, dos cosplayers, estamos chegando numa área que eu nem sabia que tinha aqui ó, algum tipo de evento, algum tipo de encontro, vamos tentar descobrir aqui o que tá rolando aqui ó, ver se vocês reconhecem alguém aqui, marquem aqui nos segundos do vídeo quem que vocês estão vendo aqui ó, lojinhas, aqui ó, quem disse que não existem nerds aqui também, que curtem um pouco de tudo, temos aqui até o famoso Mega Man aqui cara, hoje ó, aí ó, o Mega Man aqui ó, a mochilinha do Nintendinho cara, o controle do Nintendinho, olha que legal, aí ó, olha lá o encontro da galera aqui no parque, logo na entrada aqui, e tem mais coisas aqui pra dentro, mais gente aqui ó, tem só celebridades aqui do mundo geek, só os otakus e gamers aqui cara, coisa linda, coisa linda demais ó, feirinhas, a galera vendendo coisas ó, a galera vem comprar, aqui tem um lago bonito aqui também ó, pra você curtir patos, só mostra os patos nadando ali ó, curtindo, aí ó, maluco passou agora passando exatamente a música de Senua, Love is War, Love is War ali ó, pra você Marcelão, Senua Love is War, o cara tá ouvindo ali ó, guiri guiri, guiri guiri moleque, aí ó, os caras gostam de coisa boa aqui também bro, aí ó, fadas e sereias, se preparar, preparando pro show, olha aí, esse é o ambiente aqui, nesse parque cara, tem uma menina ali em cima que eu não sei como ela subiu ali cara, olha isso, rapaz mano, o ambiente tá alto ali, da hora, da hora, da hora, quase assustei as garotas ali, mas não foi por mal, parque bem legal aqui, vamos mais pra dentro aqui pra explorar ainda mais aqui, esse parque aqui é enorme, Michel tava me falando aqui que ele atravessa tudo aqui, atravessa a avenida e continua, então vamos dar só uma volta hoje aqui que a gente tá com pouco tempo, só pra dar um rolezinho aqui, a galera se instalou ali, naquele deck, tá confraternizando, curtindo, brincando de luta de espada ali ó, com outra galera aqui já comendo, fazendo um piquenique, que loucura cara, que coisa legal, se eu soubesse eu vinha vestido de alguma coisa também pra participar, muito bom cara, muito legal esse tipo de encontro e eventos aqui, aí ó, estão todos os lados, acho que é o maior encontro de cosplayers que eu já vi aqui, é, eu já estive aliás né, muito legal, essa parte também é bem bonita cara, uma parte bem legal aqui, fazer só uma volta com vocês aqui, pra conhecer, tá meio friozinho hoje aqui, no calorzão mesmo, acho que é um bônus pra vocês aqui, a linha de metrô da parte de Bersi aqui né, e ela é bastante nova aqui cara, bem legal, lembra muito as linhas de metrô de Pinheiros né, aqui a gente tem aqui em cima ó, quanto tempo vai demorar pro primeiro trem chegar né, e depois pro segundo trem chegar, então se você não tiver com pressa e tiver muito cheio o primeiro trem e quiser esperar o segundo, você tem uma ideia aqui né, que tem a proteção de porta de vidro, coisas que nem todas as estações de Paris aqui tem né, escada rolante, tem bastante acessibilidade aqui, monitoração com as câmeras aqui em cima né, e o vão entre o trem e a plataforma aqui é bem pequeno também, então é uma das plataformas mais novas aqui, que tem em Paris, mas vocês vão ver também as coisas mais antigas, então é isso, vamos pegar um metrô aqui, chegou, algumas estações você tem que apertar o botão aqui pra abrir a porta, mas esse daqui é 100% automático, que eu acho melhor, mais seguro, mais dinheiro, porque você não precisa ficar encostando na porta toda hora né, então vamos entrar aqui pra pegar um metrô só, vamos lá. Esse aqui já é o oposto, ainda tem os elogios falando quanto tempo vai demorar pra chegar o próximo trem, mas aqui já não tem a proteção, os trens tem pneu, olha o pneu ó, tem pneuzinho que gira em cima do trilho, na verdade tem um trilho e um pneuzinho pra dar sustentação né, e aqui você tem que, tem uns que são botões, mas aqui você tem que puxar a alavanca pra cima pra abrir, essa alavanca aqui ó, levanta essa alavanca aqui ó, e a porta abre, vamos lá, mais um trem. Tchau, tchau.